Na manhã desta terça-feira, o vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabres, anunciou na tribuna da Câmara de Vereadores que não renunciaria mais ao seu cargo. O pedido de renúncia de Fabres no dia 6 de março surpreendeu toda a cidade. E de acordo com ele, diversas manifestações de apoio foram um dos motivos para que ele voltasse atrás em sua decisão. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo a oportunidade de falar nessa casa e como digo a vossa excelência aqui, em homenagem, respeito e gratidão aos homens e mulheres afetos da segurança pública antes mencionados, muitos dos quais presentes, eu tenho a honra de ver nesse momento, que eu reconsidero a minha intenção de renunciar ao mandato do vice-prefeito municipal que formulei em 6 de março desse mês. Muito obrigado. Eu tive muito apoio inesperado de segmentos da sociedade nesse período posterior ao anúncio de saída. Foi uma surpresa positiva para mim. Naquela oportunidade, dia 6 de março, quando eu apresentei a intenção de renúncia, eu o fiz convicto, queria sair. Nesse período, diversas pessoas, diversos grupos de repercussão nessa cidade, pessoas importantes, se dirigiram a mim e manifestaram apoio, pedindo que eu reconsiderasse essa decisão. Eu poderia citar alguns vereadores, como ocorreu no dia seguinte, ao pedido de renúncia na Câmara de Vereadores, vários se manifestaram nesse sentido. Isso tem muita relevância, porque são os representantes da sociedade. O vice-prefeito afirma que a decisão de voltar atrás foi muito difícil e ele precisou de muita reflexão para tomá-la. Eu refleti bastante sobre esse fato. Foi uma decisão difícil, porque realmente você manifesta uma renúncia e reconsidera depois da vice-prefeitura de uma cidade da importância que tem Cangeias do Sul, mas eu refleti, me aconselhei com várias pessoas e concluí que não haveria embaraço nenhum em reconsiderar, voltar atrás e permanecer na função até o final do mandato. Para Fabris, a desistência da sua renúncia foi aprovada pelos presentes na Câmara de Vereadores, o que para ele é muito gratificante. A reação dos presentes na sessão da Câmara de Vereadores foi muito positiva. Eu fui até aplaudido no final do discurso. Claro que isso me agradou, é muito melhor do que ser vaiado ou que ninguém dissesse nada. Foi muito bom. Outra questão que desde o início do mandato foi defendida pelo vice-prefeito é a segurança pública e que ele promete estar disposto a dar continuidade, mas afirmando não querer assumir a pasta da secretaria. O meu interesse é a segurança pública. O que eu sempre almejei era ser autorizado a coordenar e supervisionar a segurança pública, as atividades da Secretaria de Segurança Pública, da Guarda Municipal e de todas as que contam com o auxílio de forças estaduais, federais e voluntárias. A minha intenção não é ser secretário de segurança. Com a promessa de manter-se dentro do poder público até o fim do mandato, mesmo com a consciência das dificuldades, o vice-prefeito deixa claro que se houver algum tipo de resistência, vai recorrer ao legislativo caxiense. Como eu falei antes, eu fui marginalizado na prefeitura, no estrito senso da palavra, eu fui colocado à margem. Não tenho nenhum relacionamento administrativo com o prefeito, não creio que isso vá mudar, continuaremos não nos relacionando. Entretanto, eu percebo que essa ausência de capacidade administrativa não me retira ao poder político, que eu conquistei por meio dos votos, dos 148.501 votos que eu obtive, e eu continuarei exercendo esse poder político dentro das minhas capacidades até o final do mandato. Se eu não conseguir, nas secretarias e na prefeitura, o apoio necessário para desenvolver atividades que eu entendo, a meu juízo, são indispensáveis e importantes para o município, eu vou me socorrer da Câmara de Vereadores.